Um homem ouviu gritos na floresta, aproximou-se e viu algo terrível. A crueldade de algumas pessoas não tem limites. Há algumas semanas, um homem ouviu gritos na floresta. Os gritos eram de partir o coração. Ao se aproximar, ele viu uma bolsa que estava se contorcendo em diferentes direções. Sem hesitar um segundo, ele abriu a sacola e tirou um gato amarrado. Dizer que o animal estava em mau estado é não dizer nada. Depois que o homem tirou o gato da bolsa, ele começou a ter convulsões. O salvador percebeu que estava sendo difícil para ele respirar. Ele levou o animal rapidamente ao veterinário. O veterinário examinou o animal e prescreveu o tratamento. Após uma série de soro intravenoso, o gato gradualmente começou a comer sozinho. Ele estava com tanta fome, pronto para comer tudo o que encontrava pela frente. Mas os médicos não permitiram ele fazer isso. Davam comida em pequenas porções. A cada dia, o gato se sentia cada vez melhor. Ele era um gato muito amoroso. Após a recuperação completa, o gato foi adotado pelo homem que o encontrou na floresta. A nova família está ansiosa pelo gato. Foi batizado como Tom. Quanto às pessoas que jogaram o gato fora do saco? Ninguém sabe quem foi. Eu gostaria de saber como pessoas assim conseguem viver sabendo o que fizeram. O que você faria se encontrasse uma pessoa abandonando um animal desta forma? Se inscreva no canal. Todos os dias publicamos vídeos de histórias reais e curiosidades. Os dias publicamos vídeos de histórias reais e curiosidades. Os dias publicamos vídeos de histórias reais e curiosidades. E aí E aí Amém.